Fala pessoal, tô começando mais um vídeo no canal, já quero pedir pra vocês que se inscreva, deixe seu like e hoje eu tô com um assunto sobre bombas nucleares, roda a vinheta e bora pro vídeo. E hoje eu tô com um assunto sobre bombas nucleares, muitas pessoas tem curiosidade de saber o que é bombas nucleares, e bombas nucleares é aquelas bombas que causam maior estrago no planeta Terra e em vários planetas também. E quem estuda história, né, é acostumado a saber sobre a Segunda Guerra Mundial que foi em 1945, onde foi explodida uma bomba nuclear que foi chamada de Little Bomba, uma bomba em que os aviões das guerras jogou na cidade de Hiroshima e aconteceu uma explosão muito grande, que foi essa bomba aí, que tá passando aí a foto aí, dessa bomba, que foi nomeada como Little Bomba. E vocês vão ver o tanto de gogumelo, de fumaça e de explosão que ela faz. E essa bomba trouxe muitos problemas pra quem morava na cidade, que praticamente quase todo mundo morreu, e essa bomba foi considerada uma das mais fortes bombas de todos os tempos. Mas aí, né, o mundo foi revolucionando e o povo foi criando mais bombas, assim também como a Tissabombe e a Moab, uma bomba não nuclear. Indo para o assunto da Moab, ela é uma bomba verde considerada não nuclear, mas sim também que causa muitos danos aonde ela cai. Assim também os Estados Unidos jogou uma dessas bombas lá no Afeganistão. Para declarar guerra, né, e para avisar que eles já estão preparados para uma terceira guerra mundial. E assim também essa bomba, ela pode ser não nuclear, mas ela é muito forte e 10 vezes pior do que a que foi jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Olha quantas explosões ela faz na onde ela cai. E só com isso, essa bomba atire 50 quilômetros da onde você estiver. Por exemplo, eu tô aqui e a bomba tá lá a 50 quilômetros de mim e eu ainda sou atingido. Então se você estiver a 50 quilômetros perto dessa bomba, você pode se considerar um homem morto. E essa bomba, né, você já percebe que ela tem tipo a espécie de duas agulhas na ponta que é usado para furar o chão, para ela injetar lá dentro e há poucos minutos ela começa a fazer o estrago, né, subir para cima as uxivas, matando tudo que estiver por perto e destruindo quem estiver ali também. Não é à toa que ela levou o nome, né, de mãe de todas as bombas. Apesar de que ela não é uma bomba nuclear. E agora vamos falar de outra bomba que é pior do que essas duas, que foi a Tissarbomb. Pra quem não sabe, a Tissarbomb é a maior bomba do mundo, já feita nos Estados Unidos e na União Soviética. E eles fizeram essa bomba, né, para testar ela, para ver se ela era muito forte. E o teste deu certo e eles acabaram jogando essa bomba em uma ilha. E aí essa ilha desapareceu após a bomba explodir de tão forte. É tanto que essa bomba é tão forte que o avião, quando o avião vai jogar a bomba, que a bomba cai, não consegue sair rápido dali. É capaz do avião ser atingido e ir caindo, né, porque essa bomba é muito forte. E você já deve saber, né, que essa bomba se cair nas forças da Mariana, bem lá no fundo, se alguém conseguir jogar ela lá, de submarino ou de avião mesmo, ela pode causar um estrago no planeta Terra. Ou a gente pode não existir mais e o planeta pode sair do sistema solar e a gente fica, e a gente morre. E aí não existe mais planeta Terra se isso acontecer. Então, né, a bomba verdadeira já foi utilizada, então não corre risco, né, de fazerem isso. E também não corre risco de ter outra bomba dessa, porque viram que era muito forte e não tinha como jogar. Então, não tem mais uma bomba dessa. Mas em alguns museus tem lá suas réplicas, né, amostrando de como ela era antes. E olha a quantidade de explosão, né, que essa bomba faz. E essa bomba, a Tiçar Bomba, como a gente já tá falando dela, né, Lembrando que ela é 3 mil vezes mais potente do que essas duas que eu falei, que foi a Little Boy, que foi a bomba jogada na Hiroshima e Nagasaki. E muito, muitas vezes pior do que a mãe de todas as bombas, que é a Moab. Lembrando que ontem não deu pra fazer vídeo, né, Porque foi o dia da Semana Santa, que é o dia mais importante, Que o povo se reúne, né, a família da gente se reúne, Pra vir pra nossa casa, para fazer sua refeição, todo mundo junto, em família. E aí não deu pra fazer o vídeo, né, por causa que eu achei que ia ficar muito zoadento. E aí não deu pra fazer vídeo ontem, e eu tô fazendo vídeo hoje. Mas é isso aí, esse foi um pequeno vídeo, né, Mostrando que existem bombas piores de que a que foi jogada na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Se você procurar num livro de história, né, Você vai procurar e vai ver que já, é, alguns livros de história, Vocês vão procurar sobre a bomba jogada lá em Hiroshima. E você vai achar a história, né, dizendo quando foi, e foi em que horas e tal. Você vai ver tudo isso, se você procurar um livro de história bem estudado mesmo. Dos mais recomendados possíveis. E você vai achar, falando, né, sobre a Little Boy, Que foi a bomba mais perigosa do ano de 1945. Esse foi o vídeo de hoje, meu Instagram vai estar passando aqui na tela, Pra você estar dando sugestão de vídeo. E é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. É nóis, valeu, fui!